O nosso dia vai passando E você que está aprontando Qual é o seu plano Vamos sair ou vamos ficar Aqui comigo, deitado Debaixo do edredom Delicado é o fato Coloca um filme E você toda minha Toda acho uma escolha Muito boa, soa a alandragem Mas não é, quero cafuné Te dou o meu café Me esquete agora então Aquece o coração O filme começou Deixa eu te abraçar Quero, quero te mostrar Aqui no meu lar Você é a princesa Te trato como duquesa Admiro sua beleza Também a competência dos seus pais Que desliza, que estrutura Que você Para a minha solidão É a minha cura Sem censura É a minha cura Sem censura O nosso dia vai passando E você que está aprontando Qual é o seu plano Vamos sair ou ficar aqui Comigo, deitado Debaixo do edredom Delicado é o fato Coloca um filme E você é toda minha Toda Eu acho a escolha muito boa Soa malandragem Malandragem, mas não é Quero cafuné Te dou o meu café Me esquente agora então Aquece o coração O filme começou Deixa eu te abraçar Quero te mostrar Aqui no meu lar Você é a princesa Te trato como duquesa Admiro sua beleza Também a competência dos seus pais Que design Que estrutura É óbvio Que para a minha solidão Você é a minha cura Sem censura O nosso dia vai passando E você O que está aprontando Qual é o seu plano Qual é o seu plano Qual é o seu plano Qual é o seu plano